E vamos responder a pergunta pra encerrar, Guilherme? Vamos responder a pergunta. É dinastia? Não, não é ainda. Olha, claro que não é uma dinastia, porque ele ganhou um título. As pessoas estão ainda questionando o Golden State Warriors que ganhou... Não, o Golden State é uma dinastia, gente, pelo amor de Deus. Será que vamos ficar falando agora do... A questão é que, assim, o Nicola Yoke tem 28 anos, o Aaron Gordon tem 27, o Jamal Maury 26 e o Michael Porter Jr. 24. Todos eles têm contrato pelo menos até 24, 25, que é o Jamal Maury que acaba esse contrato, mas ele vai ter uma opção de extensão de contrato agora. Que pode ser de 3 anos, ou ele pode esperar mais um ano e ter uma outra opção melhor. Então nós estamos falando de um time que até 26, 27 provavelmente vai estar junto aí. Até 25, 26, 26, 27, por aí, vão estar juntos. Já se conhecem, pegaram o gosto da coisa, tem prazer em jogar juntos, tem química, pode ser. Vamos ver se alguém vai montar uma panela aí, né, pra tentar quebrar esse time. Tem sempre essa questão, né? Ah, o Lebrun tá aí pra isso. Mas eu acho que, assim, a estrutura pra uma possível dinastia tá montada, com o mesmo técnico. E você? Eu acho que não, ainda não é uma dinastia. Não, não é. Mas eu concordo com você, eu acho que é óbvio, tem todos os ingredientes pra isso. E, assim, eles já se provaram, passaram por poucas e boas, vamos falar. E aí, eles já sofreram lesão, sem jogador, e eles se mantiveram firmes no propósito. Eu acho que é isso que, que é o que não tá muito acontecendo nas franquias da NBA, né? As pessoas estão se corrompendo, vamos dizer, deixando levar por, vamos juntar quatro pessoas maravilhosas aqui, e os quatro, e os cinco melhores jogadores não fazem o melhor time. Então, isso é claro. Ou, vamos jogar em Nova Iorque, ou vamos jogar em Los Angeles. Vamos lá, e aí a gente sabe que isso não dá muito certo, é raro dar certo. Às vezes dá certo quando já tem uma estrutura muito boa, enfim. Foi, bom, gente, sei lá, maravilhoso, campeão inédito, justíssimo, Miami, excelente campanha, não tem que falar um ar.